O governador em exercício, Rodrigo Garcia, foi a Botucatu para acompanhar os trabalhos de recuperação após inundações provocadas pelas chuvas intensas dessa semana. Ele colocou as equipes do estado à disposição do município, que está em situação de emergência. O prefeito entrou em contato conosco, mostrando a gravidade da situação de Botucatu, foi a cidade mais atingida do interior de São Paulo por essas chuvas, choveu muito na cidade e os estragos estão aí. Então eu vim hoje pela manhã, conversei com o governador João Doria sobre isso, para junto com o prefeito, com as autoridades municipais, avaliar os estragos, fazer um plano de contingência, aquilo que tem que ser feito de maneira imediata. A gente percebe a importância do restabelecimento da ligação de água com os bairros que hoje estão sendo afetados, então isso está sendo prioridade para que a gente possa até amanhã conseguir restabelecer a ligação de água. Os projetos mitigatórios que a prefeitura já está tomando, para que também as pessoas possam ter acesso. E os projetos estruturantes que vão depender de investimento e o governo de São Paulo será parceiro da cidade de Botucatu para enfrentar esses investimentos. Obrigado. Obrigado.